Fala rapaziada, quando surge, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Não Importa o Que Digam. Esse formato, inclusive, que a gente tá querendo trazer pras manhãs, tá? A gente vai tentar fazer com que entre sempre pelas manhãs. Hoje a gente vai fazer um complemento da visão do estádio, e mais uma vez aí com o Faire. Tamo junto, Faire. E aí, pessoal, como vocês estão aqui junto com o Insta pra mais um podcast? E hoje eu vou falar da minha visão, que eu vi Palmeiras e São Paulo 0x0 na Fonte Nova, em Araraquara. E a visão de quem viu no estádio, que é um pouco mais diferente do que quem viu pela TV. E olha como é curioso, o Faire levantou a pauta pro podcast de hoje. E sim, tem muita diferença. Tem uma galera que foi pro estádio, que me chamou, e que não concordou com alguns pontos levantados na live. É muito diferente você acompanhar o jogo no estádio do que propriamente na televisão. A visão que você tem muitas vezes na televisão, dos lances e repetições, e entre ângulos, é diferente. Você não tem no estádio, principalmente dependendo de onde você fica. Qual setor você ficou lá, Faire? Eu fiquei no setor mais barato, que foi o setor 1, que tava 80 reais. E eu fiquei bem no começo, bem na entrada mesmo, nas primeiras cadeiras lá. Acho que na quinta fileira, mais ou menos. Então eu não vi o jogo tão bem quando era pro outro lado. Quando o Palmeiras atacava daquele lado, eu tinha dificuldade em ver. Tanto é que, propriamente, o lance do Dudu, que eu vi que perderam um gol contra o Volpi, eu não... de lá não dava pra ver tão bem. Agora do Luiz Adriano foi na minha cara, velho. O do Daniel Alves você conseguiu ver que perdeu também, não? Sim, sim. Então foi pro Dudu, foi praticamente a mesma coisa. O gol que o Dudu perdeu foi praticamente igual. Só que você, conversando aqui em off, trazer essa discussão pro pessoal, você falou que o Lucas Lima no estádio, a galera parece que... Novamente achou ele muito apagado? Como que vocês viram lá? Então, no estádio, além de todo mundo que tá em volta, depois você sair do estádio e conversar com outras pessoas de outros setores, todo mundo achou a partida do Lucas Lima bem apagada, apático, como ele era ano passado. E a minha impressão era o seguinte, que ele meio que do nada, quando a bola não tava perto dele, assim, ele, cara, não fazia questão de se movimentar, ficava paradona dele. Coisa que a gente vê do Lucas Lima dos anos passados. Não é. E assim, é engraçado isso, porque ontem muitas páginas na internet elogiaram a atuação. Então, eu queria saber se mais aí, pessoas que assistiram o jogo no estádio, podem comentar, né, aqui no nosso chat, como que foi a atuação do Lucas Lima. Pra quem viu pela TV, parecia um jogador um pouco mais participativo, inclusive teve uma bola ali que ele quase fez o gol, se não pega no zagueiro de São Paulo, teria entrado. Tem também as observações das laterais, inclusive pra você que tá agora aqui, o chat tá liberado. Depois dessa live, vai lá ver o vídeo que eu falei sobre o Vitor Luiz. Vitor Luiz que respondeu uma página no Instagram, e é dessa aproximação que a gente precisa nos nossos jogadores. Eu não sei se você já viu essa questão, Fale, mas depois dá uma olhadinha lá no canal, que um vídeo que a gente precisa mais dessa aproximação. Porém, eu acho que realmente o Vitor Luiz fez uma partida nota 5, o Marcos Rocha uma partida nota 5, 6 também. O que você achou das laterais? Achou que houve... Aliás, você acha que tem uma diferença do Vitor Luiz pro Diogo Barbosa? Você acha que é 6 por meia dúzia? Como que você vê as nossas laterais? Bom, então, só pra finalizar o assunto do Lucas Lima, a única coisa que eu notei dele, que realmente deu pra perceber do estádio, foi que ele tava querendo tocar pra frente a bola, né? Querendo procurar os atacantes, os pontas. Vertical, né? Vertical, coisa que não acontecia antes. Ele realmente tava tentando jogar pra frente, ser realmente o que é pra ele ser. Inclusive, foi ele que deu o passe pro Dudu, que perdeu o gol. É, então. Isso daí eu não consegui nem ver ainda, eu vou rever. Mas sobre as laterais. No primeiro tempo, que foi quando o Palmeiras estava do meu lado, na defesa, o São Paulo atacou muito pelo lado do Vitor Luiz. Mas muito. Porque percebeu que era a maneira mais fácil de poder tentar alguma coisa. E ali que tava o velhinho também, né? Sim, tava jogando muito a bola lá. E o Marcos Rocha, cara, a impressão do estádio é realmente o que falam, que ele é o jogador que não marca. Ele fica olhando, cercando assim, mas ele não vai na bola, ele não sei. Enquanto você vê todo mundo realmente chegando, marcando, fazendo, dividido em pé, ele não, cara. Ele fica lá, ele não marca. É impressionante a deficiência do Palmeiras tem nas laterais. E o Vitor Luiz, a gente fala tanto que, ah, bota ele pra jogar, ele deve ser melhor que o Diogo Barbosa. Mas, cara, quando ele costuma ter as oportunidades, ele não aproveita tanto, sabe? Jogou. Mas eu acho que falta capacidade técnica mesmo, né? É, assim, eu não acho que é... Eu realmente acho que ele é muito identificado com o clube, não acho que seja... Por outros motivos, é realmente... Má vontade, né? É, não. Como outros jogadores, não. Eu acho realmente que ele é muito identificado com a torcida. E sobre ele e o Diogo Barbosa, cara, é difícil demais falar. Ofensivamente o Diogo Barbosa, querendo ou não, é melhor, mas defensivamente ele é pior. Eu acho que se você fica com o Diogo Barbosa e o Marcos Rocha, você tem laterais que não sabem defender tão bem e você pode se prejudicar com isso. Luiz Adriano horrível, né? Estar aqui na pauta. É claro que é de uma maneira sarcástica. Na verdade, o que eu achei do Luiz Adriano? A bola na trave, eu acho que realmente ela veio um pouco mais alta do que ele imaginava, então ele não conseguiu cabecear pra baixo. Realmente o posicionamento dele, parece que é mais um que sente as férias, né? A gente já tem um Dudu que sente as férias, sempre demora um pouco mais pra entrar no ritmo e me parece o Luiz Adriano no mesmo caminho. Teve um momento ali da partida, inclusive, que a câmera flagrou nele, parece que tava sentindo um incômodo na coxa, não sei se é novamente sentindo a lesão, se é alguma coisa circunstancial do jogo, mas o fato é que ele não tem sido, ele também não tem conseguido ser aquele centroavante que a gente esperava propriamente dos outros, né? Borja, Davidson. Não, sim, e uma coisa que dá pra notar no estádio do Luiz Adriano é que, tipo, ele em muitos momentos não se movimentava como era pra um atacante fazer, como normalmente o William faz quando tá de atacante, e a gente sempre elogia ele pela bela movimentação, que é que ele sai assim da área, mas na partida quando o São Paulo, até porque eu acho que a zaga do São Paulo foi muito bem no jogo, não deu espaço pra ele jogar, pode ter prejudicado, mas às vezes quando a gente tava num contra-ataque assim, ele ficava entre os meios do zagueiro assim, tipo, ah, cara, tô aqui, sabe? Ele não... Sim, ele não tava buscando o jogo fora da área, e também a bola não chega, isso é característico, parece que já é do time, a bola não chega tanto pro centroavante, né? Aham. Tem uma coisa aqui, que você também colocou na pauta, que eu não levantei no pós-jogo, não levantei no último vídeo do canal, e eu acho muito interessante trazer pra cá. A defesa do São Paulo bem postada, vamos lá. Como que eu identifico a diferença de característica de um time pro outro? O São Paulo, um time que toca a bola tentando quebrar linhas e avançando aos poucos, e o Palmeiras, um time de retomada de bola, mais vertical, que também trocou tantos passos quanto, mas de maneira mais objetiva. O fato da defesa do São Paulo estar bem postada, você não acha que foi pelo medo de tomar gol? Ou seja, pro São Paulo, o 0x0 foi goleada, porque o Palmeiras jogou o suficiente pra ganhar a partida, ou você não viu isso lá do estádio? Não, eu vi. Eu vi um São Paulo que, cara, muito apático do que normalmente é. O São Paulo não vem bem há muito tempo, mas a impressão realmente é que eles não queriam tomar gol. E a gente percebe muito que a defesa em si estava muito bem, o Bruno Alves jogou muito bem aquela partida, mas o Arboleda, além de ter jogado bem, no começo do jogo ele estava meio assim, por causa da torcida. Colou música. Você chegou a ver a música? Vi, vi, vi. O cara foi bem no setor lá, e o meu pai começou a dar muita risada quando os caras começaram a cantar aquilo. Aí o cara deve afetar o psicológico do cara, certeza. Mas foi uma boa partida também. Ah, então, e a defesa do Palmeiras, por outro lado, com o Felipe Melo, não sei se você viu o lançamento que ele deu ali no primeiro tempo, o lançamento de volante. Muita gente na mídia critica o Felipe Melo, falando assim, vamos ver até o primeiro clássico. Veio o primeiro clássico, sem cartões, sem falta, com posicionamento ok. Você conseguiu observar a partida do Felipe Melo? O que o pessoal comentou? Acredito que também foi algo que o pessoal comentou, que deve ter prestado bastante atenção, pelo menos. Sim, a saída de jogo do Palmeiras com ele e com o Gustavo Gomes pela zaga foram muito boas. Eu, inclusive, do estádio, achei o Ramírez e o Gustavo Gomes um dos melhores. O Gustavo Gomes muito discreto, mas eu achei que ele foi muito bem no jogo, cara. E o posicionamento dele realmente é um absurdo quando você vê pelo estádio. Zagueiro seguro, né? É, demais. Quando o Vitor Leis fazia as cagadas dele de subir lá, ele ia um pouco para a lateral para dar o tempo para o Vitor Leis ir para o meio da zaga. Aí o time se fechava e ele voltava para a zaga depois. É um zagueiro muito bom. Nossos volantes, mais especificamente o Ramírez. O Ramírez fez uma partida boa ontem. Bola na grave. Gostou? Achou que está mais próximo do que pode ser o Ramírez? Ele jogou muito bem aquele jogo. E eu, cara, confio demais no Ramírez esse ano. Demais, assim. Eu acho que ele pode jogar... Não exatamente o que ele jogou uns anos atrás, mas... Qualidade técnica ele tem, né? Com certeza. Aquela bola, aquele lance que ele fez, que quase saiu o gol. Cara, o pessoal do estádio ficou louco. E merecia, né? Caprichosamente a bola pegou na trave, né? E só do Felipe Melo, eu achei que ele já jogou muito melhor do que ele tinha jogado antes. Com certeza o Luxemburgo está ajustando o posicionamento dele e tudo. Ele fez um jogo bom. E, cara, é que nem com o Veron. Eu acho que quanto mais tempo de jogo ele tiver lá, mais ele vai ficar melhor. E vamos continuar com ele. Uma partida apagada, mas é circunstancial. Antes de ir para a parte curiosa aqui da pauta, é a respeito do calor. Como que estava? Você já é do interior. Você já está acostumado com isso daí, né? É, não é só que nem você aqui de São Paulo, que, né, faz um friozinho aqui, um calor ali, mas Araraquara é uma cidade muito estranha quando se trata de calor, porque, cara, é uma cidade que parece que não venta. Então, realmente... Faz um cercão, né? É, é muito quente lá. Só que, tipo, eu não posso falar tão bem porque o setor que eu estava não fez sol. Curioso, o setor de 200 reais lá, que era o mais caro, o pessoal foi lá, pagou e tomou sol. Mas é que é um setor que ajuda na potencialização de absorção da vitamina D, por isso que custa 200 reais. O cara paga 200 conto e fica torrando ali no sol. Ele tá me dando o pano inteiro. Eu acho que é uma maravilha, né? Clima do estádio, mano. Isso aqui eu dei risada quando você escreveu. Fiquei imaginando a cena. O maluco brigou com o outro pelo lugar do estádio. Me conta isso aí como é que foi, vai. Então, a gente estava sentado, eu e meu pai já chegou, já sentou lá, a gente chegou uma hora antes. Ficou tranquilo, assim, esperando o jogo, olhando o celular. E tinha uns rapazes atrás da gente, né? Muita gente subindo ainda, porque era uma hora. Aí chegou um tiozinho com o cabelo do Kurt Cobain. Cara, um chapéuzinho também de dói, dá vergonha, assim. Aquele chapéuzinho de dar vergonha, né? Aquele chapéuzinho da vergonha. Chegou pra trás do cara, assim, e falou, ô, amigão, você tá no meu lugar. Eu comprei isso aí, você sai. Aí o cara chegou e falou, não. Se você quiser, você chama o segurança, aí eu saio. Ele continuou, não, amigão, eu comprei isso aqui. E gritando, eu comprei isso aqui, eu vou pagar, eu vou entrar nisso aqui. Eu não tô nem aí, eu vou sentar aqui. Ele falou, chama o policial pra me tirar daqui. Aí o estádio inteiro vaiando o cara, naquele setor lá. Aí ele foi com a cara de bunda ainda falar com uma mulherzinha que tinha lá pra tentar arrumar. Mas, cara, a realidade é que na fonte luminosa não tem essa de ah, comprei... Sim, o cara achou que tava em Anfield, né? É, ele achou que tava no Allianz. Que no Allianz, realmente, lá, você compra em tal cadeira, em tal lugar, pô, tem que respeitar. O cara comprou lá. Mas ainda assim, eu sou meio contra isso. sabe? Eu sou... Esses moldes... Ah, não sei, cara. Não sei. Eu sou meio contra essa parada de cadeirinha no lugar. Ah, é? Sei lá. Eu queria saber pra você que tá no chat aí. Comenta o que você acha a respeito disso, da modernidade. Mas ele quis levar a modernidade lá pra fonte luminosa, então. É, o cara... É, o cara... Sabe aquele meme daquele garotinho lá? É meio playboyzinho que fala... É. É. Pô, por gentileza, você não tem um iPhone aí? Você não tem um iPhone? Como isso, cara? Você não tem um iPhone, eu não vou falar com você. É tipo aquele meme, né? É o Kiko. É o Kiko do palmeirense. Sim, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Você tá em fonte nova, né? Claro, para. E, pelo menos lá, o pessoal assiste o jogo em pé? Ou assiste sentado no setor que você tava? No setor que eu tava, todo mundo assistiu sentado. Ah, então já se explica um pouco. Já vi coisas parecidas lá no Alisson. Eu tô falando disso, por exemplo, cinema, né, cara? Pessoal, a gente vai sempre aqui diversificar pra gente trazer situações diferentes do futebol, né? Hoje, ainda que a pauta tá bem redondinha a respeito de palmeiras, mas a gente vai sempre tentar trazer coisas a mais, tá? Por exemplo, quando eu vou no cinema, mano, eu, por exemplo, vamos contextualizar, se eu vejo um cara no... Comprei duas cadeiras, sei lá, tem um casal que tá sentado exatamente onde eu tô, eu não vejo nenhum problema de tá trocando, tá ligado? Desde que tem um lugar pra eu sentar. Agora, eu acho que tinha lugar, né? Tinha um lugar lá pra ele. Tinha. Do meu lado e do meu pai, tinha um lugar, tinha um de cada lado. Ele... Tanto é que tinha até um senhor que falou, se você quiser, você pode sentar aqui e tal. O cara, não, eu quero sentar. E eu comprei, tipo, daí... Tô da marra do mundo, sabe? Mas eu acredito que vai ter gente no chat que também, assim, acho que é... Sei lá, eu não brigaria por isso, ainda mais por conta... Tá tudo ali, né? Com todos os palmeirenses, enfim. Eu não brigaria por isso. É, todo mundo lá... Normalmente é amigo, cara. Arrumar briga por conta disso, querer tumultuar por conta só disso, eu acho um absurdo. Mas, realmente, tem gente que concorda. E só pra... Eu não esqueci ainda do calor, como você disse que tava. E? Pra mim, que tava na sombra, tava tranquilo. De verdade, não tava um sol tão quente assim. Não tava muito calor. Certo. Só que... Os jogadores que metade do campo tava no sol, os caras correndo, começo de temporada, realmente deve dar uma diferença. Com certeza. Mas... no setor que eu tava, não. Isso não aconteceu. Não, tem gente que acha que é exagero. Ah, mas o cara paga bem. Ah, que o atleta tá acostumado a treinar nesse calor. Tá acostumado, tá. Mas a gente tem que levar em consideração o começo de temporada. Volto a dizer que eu acho que o Palmeiras jogou uma partida suficiente pra vencer. Não venceu. Poderia, sim, em alguns momentos, ter sido mais agressivo. E você acha que o... Eu ia falar o Felipão. O Vanderlei Luxemburgo. Você acha que ele tava... Você acha que... Você vê diferenças já? Você consegue ver um Palmeiras... Porque os números mostram o Palmeiras mais tranquilo, que toca mais a bola. E que até aqui, inclusive, o Vitor Luiz falou lá no Instagram, que uma das metas do Palmeiras não, era não tomar gol. Então, ou seja, ainda que o Luxemburgo tá trabalhando um time pra tocar mais a bola, ele tá preocupado com o sistema defensivo. Ele quer dar essa solidez pro sistema defensivo. Você acha que o Palmeiras ontem foi sólido o suficiente? Eu tenho uma opinião que se estivesse jogando até agora, o São Paulo não teria feito gol ainda não. Cara, eu... Eu realmente sou da mesma opinião que você. O Palmeiras, ele tá muito mais defensivamente sólido, por mais que tenha os laterais, né? Seis por meia dúzia. Mas o time tá muito equilibrado e não toma gol realmente. O time tá tocando mais a bola e a dificuldade maior ainda tá no ataque. E essa é a diferença que eu vi pros outros treinadores. O Luxemburgo, ele realmente fala pros caras saírem tocando pra achar o espaço, assim. Falta ainda achar o jogador ideal pra posição que tava o Veiga, né? Porque ele falou que vai dar continuidade pro Verón, que eu vi hoje, e que o Veiga vai disputar a posição com o Lucas Lima. Coisa que eu já tinha pensado nisso e falei, o Luxemburgo poderia fazer isso. porque o Veiga, assim como o Zé Rafael, ele finalmente achou a posição dos caras. Coisa que outros técnicos eu não sei por que que não faziam. Todo mundo colocando o Zé Rafael de ponta e cara, ele não joga de ponta. Ele joga... Isso foi um mérito muito grande da comissão do Luxemburgo de perceber que o Veiga é um jogador muito mais interessante por dentro. E não só o Veiga, o Zé Rafael... O Veiga não, desculpa, o Zé Rafael. O Veiga também, por dentro, ele joga melhor do que ele joga na ponta. Muito certeza. E você vê o Zé Rafael, parece que ele tem mais confiança jogando lá. Eu não sei, ele é outro jogador, cara. É, mas aí é coisa de treinador, né, Fai? Se a gente puxar na memória o Rafael Marques, ele queria ser ponta, mas não tem como. Ele era centroavante, só que ele não queria acreditar nisso. Sim. E aí, aproveitando, né, você falou do setor ofensivo, pra você é um grande problema ou é o maior problema ou se é que tem um problema é lá no setor ofensivo. Eu tô aqui com uma página que posta comentários e situações de mercado e várias páginas postaram, inclusive, né? O meio campista argentino de 25 anos, Franco Serve, não está nos planos do Benfica de Portugal. América e Tigres são os principais interessados. Eu não sei se é o América do México, o Tigres deve ser do México, não deve ser o argentino. E, cara, o futebol mexicano disputa jogadores assim como o Franco Serve. Palmeiras já enfrentou um Rosário Central que tinha Franco Serve e é um excelente nome. A gente fala tanto aqui do Rony, não seria uma boa tentar um empréstimo desse jogador? Então, o Serve que o Palmeiras estava muito atrás em 2016, né? Quando jogou contra o Rosário Central. Inclusive, era um time muito bom, você for ver no papel, tinha o Marco Rubens, tinha o Franco Serve, tinha também o Lo Celso. Que foi pro PSG. Que foi pro PSG, não jogou tanto lá. Depois foi pro... Real Betts. Aí, depois, agora ele está no Tottenham. Então, um jogador muito de qualidade também. E falando dos dois, muito se falava do Lo Celso, mas pra mim, o grande nome daquele Rosário era o Serve. Era o Serve. Que, infelizmente, acho que por falta de oportunidades, o Benfica ainda não... Com 25 anos, ainda não é o que se esperava. E também, só pra ressaltar, aquele Rosário Central tinha o Pinola. Que hoje, né? Que a gente comenta bastante. Era um time muito bom. E aqueles jogos contra o Rosário Central, particularmente pra mim, são jogos que eu lembro demais e tem um... um peso, assim, cara. Porque eu gosto muito de lembrar daqueles jogos. É, foi aquele jogo, inclusive, que saiu um gol de jogada ensaiada lá no Rosário, né? Sim. Nossa. Deu uma dormida ali, acabou saindo um gol do Rosário. É um time que tem muita força dentro de casa. Se eu não me engano, inclusive, era o time do Eduardo Cudê que hoje está no Internacional. Exatamente. Era o Eduardo Cudê o técnico. Então, tipo, era um time que, tipo, cara, muito bom. E o Serve, o que eu acho dele? Eu acho que pro Palmeiras ele ia dar muito certo. Jogando tanto pelo meio quanto pela meia-esquerda, que é onde ele atua. Se a gente está falando do Rony de 24 anos, por que não? Um cara que jogou no futebol argentino, que está acostumado também com libertadores, acho que é um nome a se monitorar, sim, cara. Acho que deixaria o nosso time mais forte, sim. E é um jogador pra venda futura. Se, de repente, o Palmeiras vir com uma proposta, hoje se fala em 10 milhões de euros, mas eu acho que dá pra trazer ele com uma proposta final por menos que isso. Ou, na pior das hipóteses, o empréstimo, né? É, em junho de 2018 ele já chegou a custar 18 milhões de euros, né? Depois foi caindo, caindo, porque eu não recebi a mais oportunidade no Benfica. Sim, enfim. Rapaziada do chat, comenta aí se você acha que essa novela do Rony já deu, se o Palmeiras tinha que já está olhando outros nomes. E agradecer todo mundo que esteve aí. Lembrando que sempre o podcast fica com o chat liberado pra ter a interação de vocês aí junto com a gente. E voltamos amanhã, sim, desde que tenhamos notícias suficientes pra fazer o podcast já de manhã. Então ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal. Tamo junto, Fai. É nóis, viu? Tamo junto aí, Fernando. E, rapaziada, fala se vocês estão gostando do formato do podcast, se, por exemplo, como o Fernando falou, a gente não só falar do Palmeiras, mas falar de outros assuntos, também misturar as coisas se vocês gostam, que eu acho que fica um negócio um pouco mais natural e muito legal de ver. Eu acho que vale a pena até a gente explicar um pouco, né? Eu percebi no... Pra gente finalizar, tá, pessoal? O podcast, ele é um formato pra você assistir, fazer... Assistir, escutar, no caso. Fazendo qualquer outra coisa. De repente, você não precisa ficar de olho o tempo inteiro na tela. Esse é o diferencial do podcast. Você pode nos escutar treinando, fazendo alguma coisa em casa. Enfim, eu acho que é esse o grande diferencial e sim, a gente pretende ampliar pra outras plataformas, mas precisamos do apoio de vocês, tá? E ele também é um formato complementar, que a gente pode trazer muitos assuntos dentro de um só programa. Aqui, ainda não foi um programa tão grande, mas se tiver apoio, a gente vai continuar a aumentar pra 40, 50, quem sabe um programa de mais de uma hora, aí, inclusive também com convidados. É isso. Obrigado a todos. Não esquece de deixar um like, avaliar o vídeo e também um comentário aí. Tchau. Tchau.